Música Olha aí gente, barulhão aí embaixo da carreta Música Ancora ali, né? Eu quero ver o que tem aí, ó Música 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 Olha só gente, tem uma ancoradinha A gente dá uma olhadinha, né? Tentar ver o que tem aqui embaixo da carreta Ela tá com uma... Uma isoladinha aqui, ó Uma perca isolada Uma cuiquinha, né? Mas assim, aparentemente Não tem nada Não tem nada Isso é graxa ali atrás Deixa eu ver aqui Tentar sair daqui Deixa eu ver aqui Música Meu Deus, contra aqui, né? Parece que tá tudo certo Vamos ancorar ela no posto, gente? Antes de dar uma olhadinha, né? Música Meu Deus, bora, bora Tchau, tchau Garuando ainda Música 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 Olá, meus amigos e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado Graças a Deus Palco do Momento Santo Antônio da Platina Vocês reparam Eu focionei aqui, né? Com promessa na rampa Pra gente poder dar uma olhadinha aqui embaixo Pra ver o que que é Mas ele parou E fazia aquele barulho lá, sabe? O barulhão que estava, né? O que que era? O que que era? Não sei se a gente consegue ver Eu trouxe então o celular aqui Vou ajudar uma olhadinha Música 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 Gente, do que nós estávamos vendo Olha, não tem nada Música 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 Essa aqui que está isolada Nós vimos lá, mas Não tem nadinha Talvez Seja esse aqui É, é esse aqui mesmo, olha gente O barulhão É, ele está Está solto Deixa eu ver aqui do outro lado É, ali está preso E aqui está solto, olha, isso aqui mesmo O barulhão Descoberta, então, né, menos mal Né, gente, que estava Nossa, eu me assustei com o barulho É, está ali mesmo Desse lado Deixa eu ver aqui Esse lado está ok E aqui, olha É, então, descoberta o que é o probleminha, né? Graças a Deus Aí Que sustinho, mais ou menos, hein? Por isso que eu sempre falo Que a gente sempre tem que dar uma olhadinha Mas, às vezes, acaba acontecendo umas coisas assim Que Inesperado, né? Olha a chuvinha Que jeito que tal promessa Todo sujinho Pátio aqui, ó Então, gente Então é isso aí Agora é só Tomar uma duchinha, né? Graças a Deus E aí a gente já descobriu o que é E só motivo agora Para a gente poder Pedalar a bicicletinha aí, tá bom? Deixa eu pegar meus apetrechos aqui Deu pra bola Então é isso aí, gente Agradeço aí, ó A companhia de vocês, né? Deu tudo certo Aquilo ali não é nada Nada de grave E a gente Vai assim mesmo, né? E depois falam lá Para o pessoal da manutenção Para dar uma Uma ajeitada, né? Igual tem aquela cuica ali Isolada também Que nós já pegamos Desse jeito aí, ó Então é isso aí, gente Agora falta pouquinho aí Mais ou menos 400, 450 quilômetros Para a gente poder chegar Em Curitiba, tá bom? É isso aí, gente É isso aí, gente É isso aí, gente Aproveitar a mão lavadinha Do para-bris aí Por exemplo, né? Pela bicicletinha Aproveitar, né? Só que com essa garoa Que tá aqui O para-bris aí Música Pela bicicletinha O para-bris aí Pela bicicletinha Pela bicicletinha O para-bris aí Então agora a gente Então agora a gente Agora só a gente Da nossa pedaladinha Então bora junto Amanhã já estaremos aí Em Curitiba, tá bom? Então muito obrigada E pela companhia Que Deus abençoe a todos Beijo, beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí E aí Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí Fiquem com Deus